Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedora a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Hoje eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia lá na Carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículos de 11 a 15, Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos de 11 a 15. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente, mais perfeito, não construído por mãos humanas, não deste mundo, sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos, mas com o seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Pois, se o sangue de carneiros e de touros, e a cinza de uma vaca, com que se aspergem os impuros, santificam e purificam pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. Por isso, Ele é mediador do Novo Testamento. Pela sua morte, espiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos este trecho da Carta aos Hebreus, onde o autor faz um comparativo. Entre o sacrifício da antiga aliança, onde aqueles que estavam numa situação de pecado eram aspergidos, molhados, com o sangue das vítimas imoladas, dos bois, dos carneiros, e também colocados, jogando cinza sobre si, para que fossem purificados. O autor da Carta aos Hebreus fala, desta maneira era feita no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Cristo, nosso Senhor, entrou num santuário maior. Não um santuário de Jerusalém, não um templo, mas um santuário maior, não feito por mãos humanas, então, os céus. Cristo entrou nos céus, não carregando o sangue das ovelhas, dos bois, das vítimas oferecidas em holocausto, mas carregando o seu próprio sangue. É o próprio sangue de Cristo, é o seu próprio corpo oferecido por nós na cruz, que nos purifica, que nos lava, que nos torna dignos de estar na presença de Deus. É o próprio Senhor, que quando nos toca, nos faz dignos de estar na presença do Pai, de estar na sua presença. E hoje, meu irmão, minha irmã, hoje nós celebramos o dia de Corpus Christi, este feriado, feriado nacional, feriado em várias cidades do nosso país, que nos recorda justamente isto, o corpo e o sangue de Cristo nos lavam e nos santificam. Hoje é o dia que os fiéis católicos percorrem as ruas das cidades onde eles moram em procissão, tendo Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento com eles. Nós marchamos com Jesus. Jesus vai conosco. Ele está ao nosso lado nesta marcha, nesta caminhada. Também para significar isto, para significar que nesta travessia da vida, o próprio Senhor Jesus está conosco. Ele não nos abandona. Ele não nos espera lá no céu somente, mas Ele está aqui também e caminha conosco. Nós não caminhamos somente para Ele, mas nós caminhamos com Ele. Esta é a realidade da fé. Nós caminhamos com Cristo ressuscitado no Santíssimo Sacramento. Neste Santíssimo Sacramento que nos purifica. Neste Santíssimo Sacramento que nos torna cada vez mais santos. Porque se eu me alimento do santo, eu também me torno santo. Por isso a nossa luta diária, cotidiana, a nossa luta deve ser para que nós possamos nos aproximar de Cristo. Para que você, meu irmão, minha irmã, possa se aproximar, possa comungar do corpo e do sangue do Senhor. Esta deve ser a luta da sua vida. Para que você nunca se afaste do corpo e do sangue de Cristo. Para que você sempre possa se aproximar. Esta é a minha luta. Esta é a sua luta. É a luta de todos aqueles que acreditam na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor traz para nós esta verdade. Que nós possamos também pedir a bênção de Deus para nós neste dia tão importante da nossa fé. O dia do corpo e do sangue do Senhor. Corpos Cristes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém. Amém.